26 de maio a 3 de junho, guarde bem essa semana, Semana do Imóvel. Imóveis com até 10% de desconto e condições super especiais. A Lopes reuniu excelentes lançamentos em ótimas localizações, para morar ou investir em São Paulo, Litoral e ABC. Casas ou apartamentos de 1 a 4 dormitórios e salas comerciais. Mas atenção, é só na Semana do Imóvel. Essa oportunidade incrível só dura de 26 de maio a 3 de junho. São poucas unidades, garanta já a sua. Acesse semanaimóvel.com.br ou ligue 11 30670500. Acesse semanaimóvel.com.br